Essa é a XF205 da Canon, realmente poderosa. Se você está pensando em uma câmera Full HD, para trabalhar, para rivalizar com... Ela me lembra muito a NX5, em termos de empunhadura, mas lembra que é uma Canon, você vai ter uma textura de imagem Canon. Então, isso conta muito. Uma câmera que vai trabalhar a 50 megabits, em compact flash, tem duas saídas SDI, é uma câmera muitíssimo interessante. Vamos dar uma olhadinha nela. Ela é maior do que um terço, ela é 1x284, um pouco maior do que um terço de CMOS. Isso faz uma diferença absurda na qualidade. Então, tem muita coisa boa para falar dessa câmera para vocês. Vamos lá. Olha, áudio balanceado, três anéis, foco zoom e íris, trabalho em modo automático, modo manual, assistente de foco, desse outro ladinho aqui. Olha só, complemento aqui dos controles de áudio. Aqui a alça, com zoom na alça, um botão de rack. Traseirinha aqui, lembrando, eu tenho duas saídas SDI, uma 3G e uma saída SDI para monitor, por onde eu estou, uma saída Full HD. Você pode configurar em SD ou até Full HD para monitor. Então, e saem simultâneas, simultaneamente, essas duas saídas. Mais ainda, entrada de genlock e timecode. Então, para fazer um trabalho multicam, é mais do que recomendado. Uma câmera realmente, ela veio para rivalizar mesmo, veio para rivalizar com as PXW-X160 da Sony, com a GAC160 da Panasonic, com a NX5, que saiu de linha e está voltando. E com um detalhe, com um custo muito mais acessível, e com o nome Canon. Para você que tem aí as suas DSLRs, você vai trabalhar em compact flash a 50 megabits aqui, em MPEG, um arquivo leve para trabalhar. Realmente um arquivo leve. Quando a gente pega, tem algumas soluções com compressões diferentes, que para editar dá um certo trabalho. Não, é MPEG, um arquivo levíssimo para se trabalhar. Então, pense muito, é importante a escolha da sua câmera ser pautada também pela edição. Você também tem que pensar na edição. Como é que vai funcionar esse material editado? O quanto de agilidade eu terei? O meu equipamento vai ser capaz de editar? São perguntas importantes que você tem que fazer. E aqui as respostas são totalmente sim. Você tem total facilidade na utilização aqui dessa XF205. Ah, a parte ótica. Vamos dar um zoomzinho. Vamos cortar aqui para a câmera. A parte ótica, aqui, você tem aí um zoom ótico de 20x. Zoom ótico de 20x. Estabilização de imagem. E alguns recursos de display, como peaking, waveform. São recursos importantes, são recursos importantíssimos para você ter um excelente trabalho. O áudio balanceado. Você trabalha, como eu disse, com dois cartões, compact flash, mas também grava em AVCHD, em cartão SD. Mas é muito mais interessante trabalhar em 50 megabits. com os cartões aqui. Você pode configurar de várias formas, em cópia, em relay. E um recurso interessante, o recurso que também tem na linha AX-A10, que é o infrared. Infrared, você conseguir aí... Quem... Vamos falar... Falar sério aqui. Quem trabalha com câmera de vídeo, chega em algumas situações que... É muito complicado de luz. Eu, com o modo infrared aqui, você pode trabalhar com ausência total de luz e não vai deixar de registrar o seu evento. Eu vou mostrar, assim como eu fiz com a AX-A10, eu vou mostrar aqui, nós vamos apagar a luz e vamos acionar esse recurso. Luzes totalmente apagadas. Eu vou procurar no escuro aqui o infrared. Eu achei. Veja aqui, você não deixa de... Você não deixa de registrar o seu evento. Nós estamos na escuridão total. Se eu pegar a minha câmera principal, ela é totalmente escura comparada aqui com o infrared. Ok? Vamos acender as luzes aqui. Pois bem, eu teria muito mais para falar de recursos dessa gracinha aqui, mas eu prefiro convidá-los a aparecer aqui na Sigma. Venha nos fazer uma visita. Vem testar essa câmera aqui. Vem ver de perto. Eu acho que é isso. Fica aí o convite de conhecer o nosso showroom. E se você precisa de uma câmera Full HD para trabalhar em perfeita sintonia com as suas DSLRs, porque é uma Canon, essa é a escolha inteligente. Está bom? É a melhor escolha possível para casar com as suas Canon. Está legal? Por enquanto é isso. Obrigado por nos assistir. E fica ligado que a Sigma está trazendo muita, mas muita novidade mesmo. Aos pouquinhos eu vou informando vocês. Está legal? Obrigado. 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 Obrigado.